o toque da escolha da audiência uma cavala mesmo Matheus Silva aqui falou olha você tá sarrando é mano decorei essa aí você manda aí o pics é isso agora esse negócio viu para salvar também né modernidade né é bom né nossa muito antes passava nosso um pouco pessoa fazer a transferência não sabia se a caiu não dava calote envelope vazio não transferência de tipo do banco para o banco só que tipo era depois do 18 aí só ia cair no dia seguinte a gente tinha que esperar cair a transferência para enviar o pé é lógico aí o que o cara tá com o pau na mão não vai fazer nada como ansioso lá não vê a hora tristeza ela vai ficar realmente com o pau na mão cara esse bagulho é então você aí do YouTube quer fazer uma pergunta agora agorinha pode já mandar aí para o bigodinho que tá na Twitch também faz a mesma coisa quiser mandar um superchat a gente vai mandar paque de nada aqui do podcast mas pode mandar um superchat aí pode mandar um bit aí na na Twitch tá tudo certo de repente a gente manda um pack de bigode é a gente faz uma coleção de bigode é uma coleção de bigode é pior que na Twitch me enche o saco sabe você vai dar peque eu vou dar um tolete você vai me dar peque eu não tava no cu podia soltar um sei lá uma fotinha no pé tá ligado para galera que dá sub eu dou um gemidão quando eles me dá um bom quando eles me dá um dornete quer um gemidão? calma assim o gemidão tipo ah fala uma palavra aí uma palavra? Qualquer uma? é para eu falar do gemidão deixa eu ver para o paroxítona facilita aí é gatas com péssima adicção aqui deixa eu ver mais uma palavra em qual sentido assim? Qualquer uma? tipo assim você quer sei lá zoar o bigode o bigode então você quer só o bigode e aí você fala assim bigode chupa a cu ah entendi que combinou parece combinou bigode chupa a cu do Paulo é bigode não que banho mentira 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 mas o Paulo fala essas coisas aqui não fala? não ele fala ele fala tipo o meu cu aí o Paulo ele fala eles acham que ele curte qual foi? aí fala para zoar assim sim um monte de gente pede só não gosta sei lá mata um amiguinho no jogo jogo de FPS aí solta o áudio pessoal do nada igual aquele gemidão tipo o pessoal está lá mexendo igual aquele antiguinho né aí você já fala com o nome para fuder mesmo a pessoa exatamente geralmente é o nome da pessoa você paga isso daí? paga tipo é 10 conto aí a pessoa fala o que isso é legal para zoeira é legal isso daí geralmente é com elogiando a própria pessoa sei lá matei você falando ah soninho a melhor jogadora alguma coisa assim sabe nossa agora você fez eu tenho uma ideia sabia? conta mano quando recebe aqueles áudios assim de mulher assim falando assim ei você está onde? está do lado da sua mulher e tal isso daí com certeza muito bom alguém pagou fazer isso então você para zoar as pessoas mandar para os caras mandar para os caras assim casado e tal e tipo já manda assim fala assim pô teve um e aí Kel e tal como você está meu amor bebê e fala assim perdeu um monte de áudio solto desse gênero isso daí é legal também de fazer muito o pessoal quer zoar o amigo casado aí manda um manda 10 manda 10 que fala o nome imagina viraliza tem no tiktok o cara solta o vídeo o áudiozinho assim gravando a namorada nossa senhora é perigoso esses áudios aí teve um cara que pediu para zoar um outro cara tipo assim falando que tipo ele estava me pegando alguma coisa assim para mandar num grupo mas os caras fazem realmente isso que você está falando tem gente que pede pix do nada está lá mexendo na internet está escrito assim o número do meu pix você fala o que você está fazendo só tem o número do pix da pessoa para que a pessoa colocou o número do pix vai que alguém manda tipo alguém bonzinho assim você acha que eu vou mandar já ganhei dinheiro não é é só de você mandar sem mandar nada não tem uma tabelinha que aí você coloca tipo assim coloca o pix em cima aí na tabelinha tem assim se você gosta de mim mande tal valor no pix que aí é coisa de centavos tipo um real 50 centavos um centavo coisa besta aí o pessoal vai mandando ganhei bastante dinheiro relativamente com isso só se você fala você gosta de mim manda um real exatamente tem louco passou desse bom tem né e o pessoal manda um real tchau 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 tchau